A glória da saudade, juntamos nossas mãos e nossos corações e cremos que por meio do amor e da comunhão podemos prosseguir com a vida. Por meio de laços de amor e amizade, queremos construir uma cultura de paz que proteja e valorize a vida das nossas filianças. Quando estivermos tristes, nos lembraremos do amor que nos cerca, das manifestações de carinho e assim renovaremos o ano para o próximo dia. Hoje juntamos nossas vozes para homenagear nossas crianças e afirmar nossa fé em Deus, nossa fé na vida, nossa fé no futuro, Nossa fé na paz. Temos aqui uma citação de uma música do cancioneiro popular do nosso país, do Gonzaga, que diz, nunca pare de sonhar. Ontem um menino que brincava me falou, hoje é a semente do amanhã, para não ter medo que este tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos repetir isso, dizendo juntos, vamos lá.